Música Estão a chegar as marchas populares de Lisboa e, como acontece nos anos anteriores, várias figuras públicas vão desfilar na avenida. Algumas caras conhecidas já começaram a partilhar algumas imagens dos preparativos para o grande dia, entre elas Liliana Santos. Os Padrinhos Marcha Bela Flor Campolide, escreveu a atriz na legenda da fotografia publicada na sua conta do Instagram, onde surge ao lado de Pedro Souza. Por sua vez, Rita Ribeiro também mostrou que já está pronta para desfilar. Prontos para arrasar no pavilhão, a marcha é linda. Oi é, e é, e é, campo de ouro e que é que é, disse a atriz. Música 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 Música